É, agora indo pro erudito Só música erudita Mas eu tento mesclar um repertório Então, por exemplo, eu sempre tento pegar Uma música barroca, por exemplo, o repertório Eu sempre preparo o repertório Por um ano, né? Então, por exemplo, o repertório desse ano Eu peguei uma música barroca, uma música contemporânea Uma música clássica Então eu sempre tento mesclar Os períodos, porque eu acho muito importante Inclusive pra estudar cada um deles, né? Pra não ficar, porque por mim Eu tocava só contemporâneo, porque eu amo, por exemplo Leo Brower Então, mas eu acho importante sempre Pegar cada período, é importante, por exemplo, nos concursos Também, eles Inclusive pedem, né? Tem concurso que tem O repertório lá Que eles pedem, pedem justamente Uma música barroca, uma música clássica, uma música contemporânea Uma música brasileira, Vila Lobos, né? Que normalmente Sempre entra Então eu sempre tento mesclar esse repertório Você combina geralmente com o professor? Com o Gilson? Ou você tem feito mais Você escolhe, assim, e depois fala pra ele? É, mais ou menos assim, eu escolho Às vezes eu não tenho ideia, por exemplo Eu não tenho muito conhecimento de música barroca Então aí, às vezes pergunta Ah, você conhece alguma pra me indicar? Ele me passa uma lista de indicações, né? Coisas que ele acha que eu gostaria de tocar Eu escuto e vejo qual que se encaixa, assim, comigo, né? Mas normalmente sou eu que escolho Eu acho importante os dois, assim Eu acho muito, por exemplo, a questão de técnica Por exemplo, o Gilson é a pessoa que defende a técnica pura Então estudar a técnica todos os dias Sempre pegar os mesmos exercícios E ir mudando, né? Conforme vai passando os meses Mas também tem esse lado de liberdade Eu acho importante cada um Porque cada violonista se identifica com algum estilo Com algum compositor, né? Então também eu acho importante Acho que as coisas têm que andar lado a lado, assim Sim, sim